Bom dia! Vamos chegando, gente, que hoje é sexta-feira. Ai, ai, ai! Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Hoje é dia 3 de março de 2023 Hoje é o dia mais feliz da minha vida Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda Essa aqui é a live música para iluminar Hoje é o nosso episódio 341 É o momento do meu dia em que eu Junto todos os meus pedacinhos E pelo menos tento Ser inteira Estar aqui Eu, só eu Já é o suficiente A gente passa a vida tentando ser tanta coisa Quando ser a gente mesmo Ser quem se é Deveria ser o mais fácil E às vezes é o mais difícil E mais difícil ainda É ser quem se é E gostar dessa pessoa A gente admira tantos outros A gente acha as outras pessoas Tão mais evoluídas Tão mais completas Tão mais inteiras Parece que Ao lado dos outros A gente está sempre tentando juntar os pedaços Para ficar Tudo tão certinho Mas a gente tem uma dificuldade tremenda De se olhar no espelho de manhã Com aquela cara amassada Mal dormida E falar Caraca, como eu amo essa pessoa Como eu me orgulho dela Que Que ela é Se olhar no espelho de manhã E dar aquele sorriso Caraca, sou muito seu fã Sou muito sua fã Vai em frente Vai Você está indo no caminho Olha quanta coisa você já conquistou Vamos lá para mais um dia De alegria Vamos lá para mais um dia Fazendo o que você veio fazer no mundo Dizendo o não Quando for preciso E dizendo sim também Para nós mesmos Para o outro Que está precisando E às vezes está ali do nosso lado Enfim Nessas últimas lives A gente está fazendo Uma contagem regressiva aqui Para a nossa live 350 A gente adora esses números redondos Bom dia a todo mundo que está chegando Depois que eu cantar aqui uma musiquinha para vocês Eu vou passar aqui para dar um bom dia A todo mundo que esteve aqui ao vivo no Instagram Mas não sei se todo mundo sabe Essas lives também ficam disponíveis No tutúbio E as músicas que eu canto aqui Também ficam em vídeos separadinhos Lá naquele outro vizinho Para quem estiver precisando em algum momento Qualquer momento do seu dia De sentir essa energia Tão doce Tão luminosa Que a música tem E se você não está aqui ao vivo comigo agora Não tem problema O importante é que A gente se encontrou Hoje Em algum momento do seu dia Eu fico muito feliz por isso Então como eu estava dizendo Essa contagem regressiva Eu estou matando a saudade de algumas músicas Que já rolaram por aqui E essa aqui É maravilhosa para começar o dia Qualquer dia Não só hoje Até porque ela se chama Bom dia Ai, já resolvemos Agora vai Bom dia Bom dia sol Bom dia mar Bom dia céu Mãe natureza Bom dia a todos os planetas Bom dia quem nos deu a vida Para caminhar Podendo errar Rever conceitos Aprender Evoluir o nosso ser E ficar bem Seja em qualquer lugar Eu vou amar Ir embora Voltar pra casa Perdoar Ir sem destino Seguir o rumo Acreditar em cada segundo De um novo dia Um amanhã Que me trará paz e vigor Pra conhecer Pra conhecer Quem não sou eu E reconhecer O que eu sou Bom dia pai Bom dia mãe Bom dia minha gratidão Por me ensinarem Os primeiros passos Por me entregarem Régua e compasso Bom dia ao fim Ao recomeço De uma linda Grande história Bom dia ao antes E o depois E pra quem vive O agora Eu vou amar Ir embora Voltar pra casa Perdoar Ir sem destino Seguir o rumo Acreditar em cada segundo De um novo dia O amanhã O amanhã Que me trará Paz e vigor Pra conhecer Quem não sou eu E reconhecer O que eu sou Bom dia a todos Que aqui estão Que aqui estão Adeus Até logo Até mais Eu vou lembrar Desse momento Não me esquecerei Jamais Jamais Teu bem Eu vou lembrar Deu Deu O Eu vou lembrar Deu Ai, meu Deus, meu dia ficou mais maravilhoso agora, depois dessa música. Espero que o de vocês também. Essa música é de mestrinho maravilhoso, um mestrão, na verdade.